Olá pessoal, começa agora mais um Nitro Dungeon, que é o meu vídeo de dicas para mestres e jogadores de RPG, principalmente o pessoal que está começando nesse hobby tão legal. Eu sou o escritor Newton Nitro, o tio Nitro do Nitro Dungeon, o blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu posto meus contos e livros de fantasia e horror para download gratuito, e do meu canal, tem um canal aqui no YouTube, entra lá, se inscreva lá, com dicas diárias de inglês, que é o Eric Newton Inglês por Skype. E lembrando sempre, né, que eu gosto sempre de começar e lembrar sempre para todo mundo que, se você quiser melhorar o seu jogo de RPG, jogar, se divertir cada vez mais, a melhor forma é mestrando muito e jogando mais ainda. Então hoje nós vamos dar algumas dicas de como usar ganchos narrativos em suas aventuras de RPG. Porque os ganchos narrativos é o segredo para você prender a atenção dos seus jogadores e fazer com que a sua campanha seja doido demais. Então todo mestre já deve ter passado pela seguinte situação, né, A sessão do jogo está ativa, a aventura está rolando a todo vapor, né, e quando um dos jogadores faz a terrível pergunta. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Tudo bem, né, quando você tem uma alma caridosa, de tendência leal e boa, que responde com decisão com algo relacionado para a trama, se tiver um jogador bonzinho. Mas com mais frequência do que a desejada, né, aparecem silêncios e frases como Eu não sei, sei lá, etc. E por que será que isso acontece? Será a prevalência de almas de tendências caóticas nas mesas de RPG? Bem, os motivos podem ser vários. Por exemplo, falta de planejamento da aventura, jogadores desanimados, falta de pizza, falta de coquinha, mas não precisa desesperar, ok? Porque são nesses momentos que os jogadores falam assim Nossa, e agora? A gente vai fazer o quê? É esse momento que é a hora que o mestre deve usar os ganchos. Mas o que é que vem a ser um gancho? Esse termo, que é muito usado em análise de literatura de folhetim, que é o antepassado dos novelões da Globo, significa aqueles momentos onde o narrador de uma história apresenta uma nova situação que faz com que o leitor se pergunte E agora? O que vai acontecer? Então os ganchos, eles existem desde os primórdios da narrativa humana e com o tempo eles ganharam sofisticação e notoriedade quando eles começaram a aparecer nos romances seriados, em jornais, no século... que começaram a ficar muito populares no final do século XVIII e durante o século XIX era uma coqueluche. Então muitos autores conhecidos como Gustavo Flaubert, Júlio Verne, Edgar Allan Poe, Alexandre Dumas, por exemplo, dos Três Mosqueteiros, eles publicaram as primeiras versões de muitas de suas obras em jornais um capítulo por semana. O nosso velho Machadão, Machado de Assis, José de Alencar era o mestre supremo do folhetim, também publicava, sim, um capítulo por semana. E para manter o interesse dos leitores, eles tiveram que criar formas de manter o suspense e agarrar o leitor com a trama. Isso fazia com que os capítulos sempre terminassem com reviravoltas. Situações de perigo, mistérios, revelações, né? E para se ter uma ideia de como é que eles faziam isso, basta dar uma olhada nos animes japoneses de muitos capítulos, cujos episódios, na sua maioria das vezes, terminam em momentos críticos para a trama. E o que isso tem a ver? O que gancho tem a ver com o RPG? Ao meu ver, uma campanha, em essência, é como uma novela seriada do século XIX, ou seriados pulpos até que 50, ou até mesmo um anime gigantesco como Dragon Ball, Carnaval Resodíaco, Naruto, One Piece. A história criada pelo mestre e pelos jogadores, em conjunto, será contada em episódios, sendo cada episódio uma sessão de jogo. E um dos segredos para manter o interesse dos jogadores é você criar ganchos entre as sessões. Então os meus jogadores, por exemplo, eles sabem que eu sempre termino uma sessão no momento clímax, no momento de tensão, no momento de revelação, eu corto a sessão exatamente ali. Quando estamos no meio de uma campanha, eu sempre termino uma sessão com muita coisa para se fazer na aventura, ou em meio a uma surpresa e logo depois uma revelação bombástica. Às vezes essa técnica dá tão certo, que os jogadores ficam me ligando, me cercando a semana inteira, querendo que eu revele alguma coisa desse gancho que eu criei no final da sessão. E o importante, se isso acontecer com você, mestre, é não ceda, não passe informação nenhuma, porque isso vai fazer com que os jogadores desmarquem qualquer coisa, qualquer outro compromisso para eles irem na sua sessão de jogo para ver a resolução daquele gancho. Outra vantagem de criar gancho é que no final de uma sessão, no final da sessão, é o fato de que os jogadores também se divertem entre as sessões, planejando estratégias e especulando sobre as revelações da trama construída pelo mestre. O gancho serve para isso. Mas aqui eu também coloco uma ressalva. Seja ético. Se os seus jogadores bolaram uma estratégia infalível para derrotar o perigo que o mestre criou para o gancho de sua aventura, e fizeram questão de contá-la, a ética de jogo, ao meu ver, lógico, mandaria que o mestre deveria respeitar essa estratégia e manter a coerência do seu mundo sem usar as saídas roubadas para frustrar os planos dos jogadores. O mestre desleal é um outro fator, um fator dos mais importantes que fazem o jogador desistir e desanimar e desistir de uma campanha e sair de uma campanha. Então, se os seus jogadores criaram uma estratégia legal, vai junto com essa estratégia de jogadores e depois crie uma complicação extra, mas não corte a criatividade dos seus jogadores. Essa seria a minha dica, para você manter os seus jogadores ali fiéis na sua mesa de jogo. Mas os ganchos também têm uma outra função dentro do jogo. Os ganchos também servem para deixar a sua aventura mais interessante e o seu mundo de jogo mais realista. Então, nas minhas aventuras, por exemplo, eu sempre que os PDJs, os personagens dos jogadores, se encontram com os meus PDMs, os meus personagens do mestre, eu sempre tento criar pequenas quests, que funcionam como uns micro ganchos. Às vezes são coisas muito simples, como ir na floresta, ou ir nas montanhas, atrás de um ingrediente raro. Outras vezes trata-se de achar uma criança desaparecida na floresta, recuperar um item roubado, se oferecer para comprar uma armadura mágica que está dentro de uma... para tentar escavar uma armadura mágica dentro de uma ruína mal adicionada. E o que normalmente os jogadores sempre curtem, lute, pegar tesouro, é sempre uma motivação. E outras coisas parecidas. O grupo pode ou não, você vai plantando esses ganchinhos, o grupo pode ou não seguir esses ganchos, mas eles vão ficar com a sensação que o mundo descrito pelo mestre é vivo, e não uma progressão estática de eventos de uma aventura. Então tem sempre oportunidades de aventura para todos os lados onde ele vem. Eu curto mestrado dessa forma. Muitas dessas pequenas quests, desses pequenos ganchos, eles viraram, no caso das minhas campanhas, eles viraram momentos históricos. Como, por exemplo, quando eu tive o meu grupo de aventureiros de primeiro nível, a gente estava jogando a Cidadela Sem Sol, que era uma primeira aventura oficial lançada para o D&D 3.0, e o meu grupo resolveu socorrer uma fazenda. Eu dei um gancho, sim, que tinha uma fazenda sendo atacada por um vampiro, sendo atacada por um monstro. Não falei nem o que era vampiro, porque o gancho é isso. O jogador tem que perguntar, o que é que tem ali? Mas, que monstro que é esse? Esse é o gancho. É o que leva o jogador a ir lá explorar. Então, eles foram lá para a fazenda, que estava sendo atacado por um vampiro, foi um gancho que eu dei, assim, de leve. Peguei o vampiro lá do livro dos monstros, e o vampiro quase destruiu o grupo inteiro, mas foi muito divertido essa side quest. E esses pequenos ganchos ajudam a manter o interesse dentro da sessão de jogo, porque não fica ninguém parado com a boca aberta, e agora eu já vou fazer o quê? E para usar os ganchos, o mestre tem que aprender a ser flexível. Isso é importante. Todo mestre tem que ter jogo de cintura, tem que ter ginga. Se a dungeon que você preparou para a sua aventura está chata, você está vendo pela cara do pessoal, o pessoal começar a usar celular, se bem que eu recomendo, faz a sessão de jogo, faz a cestinha do celular, todo mundo joga o celular na cestinha e não pode usar na sessão de jogo inteira. Essa é uma dica que eu dou, porque senão, cara, o pessoal usa o celular e pede atenção. Então, para usar, você fez a sua dungeon, o seu dungeon está quase dormindo, por causa daquela maratona de abrir porta, matar monstro, pegar tesouro, use os ganchos para dar uma sacudida no grupo. Eles podem descobrir, por exemplo, que a dungeon, na verdade, é a barriga de um monstro, ou que a dungeon é um brinquedo de um ser gigante, ou pode até encontrar outro grupo de aventureiros que também estão explorando a dungeon, ou pode encontrar até corpos de outros grupos de aventureiros que estavam explorando a dungeon, e os corpos levantam e atacam eles com o morto-vivo. Tudo isso, o mestre tem que ter esse jogo de cintura para improvisar. Não respeite, isso é uma outra dica, não respeite muito o que você planejou, se a sessão estiver muito lenta, preguiçosa, invente e surpreenda seus jogadores. Eu sempre gosto, a minha filosofia é sempre assim, eu preparo a beça para improvisar, então eu preparo muito para improvisar. Talvez os cadáveres dos... Por exemplo, nesse caso, achou os corpos de aventureiros, os cadáveres podem ser animados, ou podem ter um outro monstro transformado em corpo de aventureiro. Então sempre busque novos ganchos e surpreender os seus jogadores. E agora, antes de encerrar esse Nitro Dungeon, essa dica de RPG, algumas ideias para ganchos, para suas aventuras. Então, por exemplo, gancho básico, pedido de ajuda de um PDM para... Personagem do mestre, PDM, para recuperar algo roubado ou para resgatar uma pessoa desaparecida. Um pedido de investigação de acontecimentos estranhos, como gado sumindo e sendo devorado, o aparecimento de uma estranha criatura, um mistério na aventura, cânticos profanos, os jogadores entram de noite, toda noite, eles escutam um cântico vindo de um templo abandonado, chantagem de um dos PDJs, alguém aparece e ameaça revelar um segredo terrível sobre um PDJ. Um outro gancho, termina a aventura, no final da sessão, o grupo é confundido com um bando de malfeitores pela milícia, e a milícia, vocês estão presos. Aí você termina a sessão aí, olha que ganchão para a próxima sessão, o povo falando, nossa, nós estamos presos, o que nós vamos fazer nessa situação? E armadilhas, você pode terminar uma sessão com os PDJs, os personagens dos jogadores, sendo teleportados para uma outra dimensão, pelo último suspiro agonizante do mago do mal, foi teletransportar os jogadores para uma outra dimensão, que eles vão ter que escapar na próxima sessão. Excelente gancho, eu já usei esse gancho uma vez. Então, lembrando sempre, e com isso, a gente termina hoje, termina agora esse vídeo sobre gancho em sessões de RPG, e lembrando sempre que a regra mais importante do RPG é a diversão. E se os ganchos podem ajudar a aumentar a sua diversão do seu jogo, utilize os ganchos para envolver mais os seus jogadores. Então, esse foi mais um Nitro Dungeon, meus vídeos de dicas de RPG para mestres de jogadores. Novamente, convido vocês a visitarem o Nitro Dungeon, que é o meu blog de dicas de RPG, tem um material imenso, tem aventura, tem um monte de coisa lá. O Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu disponibilizo meus contos e livros de horror e fantasia para download gratuito. E se inscreva, visite e se inscreva lá no nosso canal de dicas diárias de inglês, o Eric Newton, inglês por Skype. Ok? Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu faço uma avaliação crítica de obras originais, né? E se você estiver interessado, você for escritor, é só entrar em contato comigo, a gente faz um precinho camarada. Eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares focadas em conversação e a preços acessíveis. E fica aqui, então, um grande abraço do Newton Nitro e aguarde o Marca da Caveira, que é o meu primeiro livro de fantasia, o primeiro volume de fantasia medieval, adulta, sombria, gratuita não, sombria, que vai ser para o jogo de RPG Legião, o cenário Legião, um cenário de fantasia brutal e sombria, para o Old Dragon RPG, que vai sair em breve pela editora Redbox, ok? E vamos continuar jogando RPG, porque RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.